Oiê, olha só que legal essa basezinha aqui, gente. Pra quem não conhece aqui, esse trabalho é o tapete jasmin, a passadeira jasmin. Tem passo a passo no canal, crochê da Nanda de passo a passo, e eu vou deixar aqui pra vocês, tá, o link. Aqui vocês vão fazer o ponto diagonal, né, tô ensinando a fazer o ponto diagonal, sempre tem que pular esse primeiro ponto. E aí, gente, pra ter a aula completinho, a base completa, com bico, acabamento, aprender a fazer o ponto diagonal certinho, fazer uma basezinha, assim, completa, sem ficar encofada, ficar uma basezinha reta... Vai aí, ó, no primeiro comentário ou na descrição desse vídeo, que vocês vão direto para o link da aula completa, tá, no nosso canal. Já aproveita e se inscreva nos dois canais, tá? Já deixa like, comenta, compartilha com o grupo de amigas do WhatsApp, no Facebook. Olha que legal que fica, gente, fica muito boa essa base. E vocês podem estar fazendo vários tipos de bico pra acabamento, né, quando você terminar de fazer. E é isso, pessoal, não se esqueça, se inscreva, deixe like, comente o nosso vídeo. Um beijo da Nanda, eu amo vocês. Até a próxima! Beijo!